Olá a todos, bom dia. Obrigada pela vossa presença. Hoje este workshop tem como finalidade conhecerem uma ferramenta que é o Prussel e que nós integramos no Moodle, portanto nesta versão atual do Moodle. Bom, antes de vos mostrar como é que a ferramenta funciona, portanto o tempo é muito curtinho, mas vamos ver se nesta meia hora conseguimos ver a ferramenta primeiro na perspectiva do estudante para perceber o potencial da ferramenta, depois eu faço uma breve demonstração da vista do professor, ok, após a participação dos estudantes e depois vamos configurar, ver como é que se pode configurar esta ferramenta no Moodle. Só para fazer um enquadramento, porque é que esta ferramenta pode ser interessante e porque é que é que nós a integramos no Moodle. E vou assim muito rapidamente partilhar aqui o ecrã. Para nós todos sabem isto, mas se calhar é bom voltar a refletir sobre a questão do tempo de trabalho autónomo dos estudantes. Portanto, esta ferramenta tem como objetivo exatamente acompanhar melhor o trabalho autónomo dos estudantes e pode ser utilizada não só para uma componente mais teórica, mas também para o desenvolvimento de exercícios práticos. E isto, porquê? E só por uma questão de curiosidade, nós fizemos um levantamento, e estou aqui a dar o exemplo da licenciatura em engenharia informática, do primeiro ano e do primeiro semestre. E nós fomos analisar os planos curriculares de 10 instituições referentes a esta licenciatura, e vou puxar a janela aqui para baixo. E o que é que nós reparámos? É que o tempo do estudante, a forma como ele está distribuído, mais de 50% é de trabalho autónomo, ou seja, não é acompanhamento do professor. Portanto, o estudante tem um trabalho, a maior parte do tempo é de forma isolada. E nós sabemos que há questões de motivação, até de condições de trabalho, também estilos de aprendizagem, portanto, muitas vezes este tempo autónomo não é nem valorizado por parte do docente, que não consegue acompanhar, portanto, parte do pressuposto que o estudante está motivado e vai fazer os trabalhos de casa, vai estudar, não é? E, por outro lado, temos o estudante que tem tantos inputs sociais e familiares, etc., e que é difícil realmente ele aproveitar este tempo em função daquilo que é esperado para a unidade curricular. E, de fato, se nós olharmos também para aqui este esquema, o investimento, portanto, se nós pensarmos o investimento versus a recompensa, de acordo com esta análise dos planos das unidades curriculares, portanto, mais de 50% do tempo do estudante, portanto, dos ECTS, são remetidos para um trabalho mais isolado. E este trabalho mais isolado, em termos de recompensa, portanto, avaliação, equivale a muito pouco, quanto mais a 10%, não é? Porquê? Porque depois são nos momentos presenciais que o estudante vai ter que mostrar como é que utilizou aquele tempo autónomo. E depois temos as aulas, o tempo de contacto, não é? E este aqui também pode ter uma componente na avaliação, sei lá, até aos 40%, porquê? Porque o peso maior da avaliação, portanto, e eu estou a falar na maioria dos casos, claro que há exceções, não é? E também depende das estratégias pedagógicas, dos modelos, quem adota um programa base learning, por exemplo, será algo muito mais contínuo, portanto, há muito mais focado no processo, mas, de um modo geral, nós temos uma componente avaliação que o peso maior está nos testes finais, para não falar nos exames, não é? Pronto. Então, se pensarmos na distribuição do tempo face à recompensa, realmente aquele tempo do estudante que ele devia apostar mais é aquele que tem menos recompensa imediata, não é? Por parte do pressuposto, depois nos exames, o exame ou um teste culmina de todo um trabalho também autónomo. De facto, o que isto provoca no final é que estamos, no fundo, a desenvolver mais aspectos ou valorizamos mais a questão da memorização, porque para estudar para um teste ele tem de ter a capacidade de memória mais elevada, ou pelo menos nós estamos a valorizar mais isso, do que propriamente o espírito crítico. E relativamente à vida profissional, nós, no fundo, com esta forma de avaliar, com a forma como, que não é o professor que decide, não é? Mas esta avaliação vai desenvolver nos estudantes e nos futuros profissionais uma resposta ao esperado. Portanto, no teste ele tem de dizer o que é pedido e, geralmente, só há uma resposta certa, ou quanto mais depende das áreas, não é? Mas, de qualquer forma, nós estamos a trabalhar muito a resposta ao esperado. E, exatamente, por causa desta questão do... deste tempo tão... que é tão precioso e que, se calhar, não é aproveitado, nós, então, vamos... instalámos aqui esta ferramenta, o Prussel, e só para terem ideia, o Prussel é uma ferramenta interessante e fiável. Ela está a ser desenvolvida na Universidade de Harvard, pelo... pela equipa, mas quem pegou nesta ferramenta foi um professor de física, que é o Eric Mazur, e, portanto, que desde 2006 ele tenta estimular muito a participação dos estudantes em aula, portanto, ele utiliza muitas estratégias do flip-out classroom, portanto, tentar que as aulas presenciais, este tempo de contacto, seja para dar voz aos estudantes e não ao professor. E que o tempo de trabalho autónomo seja, no fundo, para dar a voz ao professor, ou seja, para ter um acompanhamento mais próximo do professor. E ele também criou um conceito que é o peer instruction, portanto, de acordo com este professor, a aprendizagem como ato isolado é muito desmotivante. E, muitas vezes, a pessoa, quando está naquele trabalho autónomo, portanto, e até nós, não é? Portanto, quando estamos, até podemos estar a ler qualquer coisa ou a desenvolver um exercício, e naquele momento é quando nos questionamos e temos dúvidas e não temos ninguém para nos esclarecer com quem possamos discutir. Então, ele considerou que criar uma estratégia de peer instruction, portanto, a instrução por pares, acaba por ser muito mais interessante e estimula muito mais a aprendizagem e obtém-se mais melhores resultados. Então, portanto, isto para vos dizer que esta ferramenta é credível, é muito interessante e é gratuita, ok? Nós, Politecnico, como integramos no Moodle, portanto, pedimos à equipa para integrar a nossa instituição, portanto, Politecnico de Leiria já está. Contudo, há aqui uma nuance desta ferramenta que nós, infelizmente, não podemos utilizar, que é a parte da inteligência artificial. Portanto, eles desenvolveram nesta ferramenta algoritmos que conseguem avaliar automaticamente os comentários dos estudantes. Portanto, isto, o objetivo é fazer uma leitura partilhada, portanto, o professor disponibiliza um documento e quem diz um documento pode ser um vídeo, pode ser exercícios e os estudantes, pode ser em modo assíncrono, ok? Os estudantes vão lendo o documento ou vão fazendo exercícios, vão interagindo entre eles, vão colocando questões, podem responder uns aos outros e, no final, estes algoritmos avaliam os comentários e atribuem uma nota. Só que, como estes algoritmos também só interpretam, neste momento, quatro idiomas e não inclui o português, portanto, nós não podemos aproveitar esta parte da inteligência artificial. No entanto, é um bom mecanismo para o professor poder avaliar e até ajustar, por exemplo, as aulas presenciais, porque se der, imaginemos, antes de abordar um tema, colocar a matéria para os estudantes estudarem previamente e esse estudo vai ser contabilizado na avaliação. Então, o professor, antes da aula, pode aceder ao documento, que os estudantes já leram e já contribuíram, ver quais foram os aspectos do documento que geraram mais questões, que os estudantes tiveram dúvidas, que não conseguiram sequer responder e o professor pode olhar para aquilo e dizer, excelente! Então, na minha aula presencial, em vez de eu falar nisto tudo, porque afinal, há aspectos que eu já percebi que eles conseguiram lá chegar, mas aqui eles tiveram dúvida, portanto, e isto pode ser uma excelente ferramenta, não só para avaliar um pouco, valorizar mais o trabalho autónomo do estante, mas também para o professor ajustar um bocadinho as aulas presenciais. Então, primeiro, vou-vos mostrar só como é que a ferramenta funciona do lado do estante, e eu depois gostava que vocês também entrassem, mas primeiro vou mostrar aqui como é que funciona, porque é muito simples. Portanto, a atividade foi criada no Moodle, ok? Mas é uma ferramenta externa, portanto, quando nós clicamos, saltamos para a ferramenta UproSan. E, neste momento, saltamos, ou vocês depois quando entrarem, mas não precisam entrar já, vai-vos pedir para aceitar as condições, e depois entramos diretamente no documento que eu partilhei. E a forma de trabalhar é muito simples, portanto, apesar de isto ter aqui estes menus, mas também todos têm, quer o professor, quer os estantes. No entanto, para este curso, obviamente, quem entra como estudante não terá todas as funcionalidades. E para trabalhar aqui, ou seja, para começar a trabalhar, por exemplo, eu, professor, criei aqui este documento e selecionei este texto onde já coloquei uma questão, ok? Portanto, se eu clicar nesta linha cá em cima, que já está destacada, se eu clicar, ele abre um chat, ok? E eu coloquei aqui esta pergunta. Quais as consequências apontadas no relatório? Portanto, isto seria aquela questão genérica. Obrigava os estantes todos a lerem o documento e depois tentavam responder. Eu vou pedir, eu tenho aqui a Joana e a Sónia da UED, só para me ajudar, e eu vou pedir, por exemplo, à Sónia ou à Joana para me responderem, portanto, basta selecionar o texto destacado, que elas também veem, portanto, os estantes também veem, e começarem a responder. E a Joana já me respondeu a esta questão e diz que não percebeu muito bem, não conseguiu muito bem perceber. Ou seja, se calhar o documento não está assim tão claro ou não é tão evidente as consequências para a educação. Portanto, seria algo que depois o professor tinha acesso. Agora, a Sónia podia também chegar aqui e continuar esta linha de discussão. Portanto, ou seja, a discussão gera-se no chat, está bem? Também, por exemplo, vou pedir à Joana ou à Sónia para selecionar uma outra parte do texto, aliás, já tenho aqui uma parte selecionada. Por exemplo, a Sónia também colocou uma questão neste ponto do texto e eu posso chegar aqui e dizer, olha, boa questão. E eu adiciono. Claro que isto não é o professor, seria mais, por exemplo, o outro estudante que teria a mesma dúvida. Então, pode, vá lá, votar na pergunta. E, se eu no final do documento, eu professor, quando for analisar estes comentários, ver que muitas pessoas votaram nesta questão, ou seja, quer dizer que todos têm esta dúvida, e não têm nenhuma resposta, por exemplo, têm aqui um indicador que este aspecto tem de ser desenvolvido em sala presencial, está bem? Depois, têm aqui mais, sempre que, nós neste momento estamos síncronos, mas podia estar assíncrono. Quando está assíncrono, aparecem as janelinhas todas aqui as caras das pessoas, que estão neste momento online, mas isto não tem que ser feito de modo síncrono. Por exemplo, tenho aqui outra zona destacada, portanto, se eu clicar, vou diretamente para o chat, que deu origem a este destaque, está bem? Sempre que há mensagens novas, vá lá, tenho aqui, neste bloco lateral direito, vou tendo estas notificações. Portanto, imaginemos que eu não estava em síncrono, quando entro no documento, vou ter indicação que tenho não sei quantas mensagens por ler, e posso ir diretamente às mensagens, entrar ou entrar no documento, ir vendo aqui nas notificações, ok? Como também posso ir aqui ao chat, a este balão de todas as conversações, e tenho aqui tudo o que, vá lá, todos os tópicos, está bem? Por exemplo, se eu selecionar este, entro, então, dentro deste tópico. Pronto, isto, de um modo geral, é assim que funciona. Eu vou agora, eu tinha colocado este documento para ser avaliado até ao meio de um quarto, que era para vos mostrar os resultados. Claro que só estivemos aqui poucos neste documento, portanto, não vou ter uns grandes resultados. Mas, eu agora, vou à página inicial, vá lá, desta turma que eu criei, ok? E tenho aqui, neste momento, só um assignment, portanto, só tinha definido este. E tenho aqui as estatísticas. Claro que fomos muito poucos, não é? Mas tenho aqui, dá-me aqui esta ideia, tenho sete comentários, etc. Três questões. E diz-me logo que uma das questões não foi respondida, está bem? Eu posso também aceder a todos os comentários, portanto, clico aqui neste botão e acedo a todos os comentários. Posso descarregar estes comentários e vou ficar com um doc, portanto, ele descarrega em doc ou em folha de Excel. O que não permite, e que é uma pena, e sobretudo no caso de exercícios, por exemplo, de matemática, se os estudantes fizerem, por exemplo, resolverem o exercício no papel, tirarem uma foto, eles podem nos comentários inserir a foto, mas depois quando eu exporto os comentários não me vêm as imagens, o que é uma pena. Mas pronto, é uma limitação, mas de qualquer forma acaba por ser algo interessante. Depois, aqui também não vamos, tenho o Analytics, que basicamente me diz alguma informação, quem é que participou, ok? E em que dia e em que momento. E também tenho este Confusion Report, que como não vou ter aqui informação nenhuma, porque fomos muito poucos, não deu, ou seja, houve tão poucas intervenções, que acabou por o algoritmo não perceber qual era o ponto do documento que gerou mais confusão. E por isso não me mostra nada. Mas quando são grupos maiores e há mais interação, este Confusion Report mostra o documento, assinalando as zonas que geraram mais discussão ou mais questões. E isto para vos mostrar que, de um modo geral, na perspectiva do estudante e em quanto está a decorrer a avaliação, o aspecto é este. No final, se o professor quiser avaliar, portanto vem aqui ao Gradebook, e tem de colocar as avaliações manualmente. Quer dizer, manualmente não, porque ele já as colocou. E colocou apenas um valor em cada pessoa. E eu tenho, defini que tenho até três pontos, vá lá. Zero é para quem não participa, um é para quem coloca, por exemplo, um ou dois comentários, o valor dois é para quem responde a respostas. Portanto, eu até deixei isto por defeito, mas basicamente ele considera três níveis, está bem? E neste momento ele considerou que as pessoas que participaram tiveram um baixo nível de participação e atribuiu um valor. Só que eu manualmente posso considerar, não, esta pessoa tem três valores, esta pessoa tem dois valores, desculpa, a Magali, e a Joana, vou pôr também três, e a Ana Sacramento vai ficar com um valor. Pronto, só para vermos aqui. E para eu terminar esta avaliação, tenho de fazer Release to Students, ok? E a partir deste momento, os estudantes, se forem à sua avaliação, vão ter a indicação que tiveram, obtiveram aquela nota. Pronto. Qual é a vantagem deste método de avaliação? Por um lado, se a turma for grande, nós temos muitos que avaliar, se quisermos avaliar manualmente. Se deixarmos por defeito, não há problema nenhum. Ele vai integrar na pauta de notas. No Moodle, portanto, eu não vos consigo mostrar já, porque demora tempo, ok? Nós não conseguimos perceber, mas pensamos que é, eventualmente, ao final do dia, que há uma comunicação, o nosso Moodle está a comunicar diretamente com o Perusol, mas provavelmente eles só têm para enviar informação para as plataformas, ao final do dia. Por isso, se eu vier aqui à pauta de notas, provavelmente ainda não tenho aqui as notas. Vamos ver depois. Não tenho. Ainda não tenho aqui nenhuma nota colocada, mas no final do dia, por exemplo, se eu vier aqui, já terei o equivalente. Eu defini que esta atividade vale 20 valores, portanto, quem teve um terá, ele faz automaticamente as contas, não é? Portanto, quem teve três valores terá 20, quem teve dois valores deve ter 13 vírgula tal, e quem teve um valor terá 6 vírgula tal, não é? Pronto. Agora, vamos, eu depois vou criar mais uma atividade, e depois podem ir a essa atividade aqui no Prussel experimentar enquanto estudante, porque esta já terminou o tempo. Pronto. Como é que agora nós vamos criar esta atividade? Ativando o modo de edição, e eu até vou fechar aqui esta atividade, portanto, ativando o modo de edição, eu vou adicionar uma atividade ou um recurso, vou aqui às atividades, é uma ferramenta externa, está bem? Portanto, eu tenho de selecionar ferramenta externa, o nome da atividade, eu agora vou pôr, posso já pôr, por exemplo, exercícios, e vou pôr um, ok? E vou já copiar este texto, porquê? Porque quando eu, no Prussel, for configurar o documento, eu vou ter que dar exatamente o mesmo nome que dei a atividade aqui, caso contrário, ele não consegue integrar as notas, está bem? Depois, a ferramenta pré-configurada, nesta lista, eu seleciono o Prussel, está bem? Nós temos neste momento duas instaladas, o Google Assignments e o Prussel, portanto, esta da leitura partilhada ou colaborativa é o Prussel, e não precisamos, podemos dar algumas indicações do género, a ceda, a atividade, entre no documento, portanto, podemos explicar aos estudantes como é que fazem, no entanto, nós vamos ter um tutorial para os estudantes, com a vista do estudante, mas para já ainda não temos, de qualquer forma, o professor pode dar aqui as indicações, dizer se é avaliado ou não é avaliado, qual é a ponderação que isto depois vai ter na avaliação final. E, basicamente, aqui basta isto, não é preciso, na avaliação também, se nós queremos que seja avaliado ou não, claro que se não for avaliado, dificilmente os estudantes lá vão, portanto, convém sempre dar alguma recompensa vá lá pelo trabalho de estarem, pronto, no fundo, a trabalhar de forma colaborativa no seu tempo autónomo. Eu vou deixar a nota 20 e não é necessário, mais nada, vou gravar as alterações. Ok, já tenho aqui o exercício 1, portanto, agora vou clicar no exercício 1 e ele está a abrir o Prussel e está a criar, no fundo, este grupo no Prussel, está bem? Nós não precisamos de criar conta, porquê? Porque, como está integrado, quer professores, quer estudantes, conseguem aceder automaticamente sem criar conta. Neste momento, como vocês entraram ou se entrarem como estudantes, o vosso perfil no Prussel é estudante. No entanto, quando vocês, numa uça e vossa, como estão com o papel docente, ao criarem uma atividade entram imediatamente como docente. Podem ter, é no fundo como um módulo, podem ter grupos ou cursos em que são estudantes e outros em que são docentes, está bem? Bom, então, quando nós entramos, a primeira coisa a fazer é, eu agora tenho isto aqui, provavelmente vocês não terão ainda nada, não é? Primeira vez, então terão aqui, primeiro, à biblioteca para adicionar recursos. E podem ir buscar recursos, este aqui, eles têm, já têm protocolos com editoras, etc., e têm disponíveis livros, mas que requerem um pagamento, não é? Podem colocar, portanto, têm aqui várias opções. O que pode ser mais interessante, aqui, obviamente, os documentos do computador, não é? O professor carrega documentos, tenham atenção aos formatos, porque ele não aceita todos os formatos, não é? Portanto, estão aqui os formatos que ele aceita, e podem também inserir um vídeo. E eu coloquei aqui, tenho aqui um, já, mas não vou colocar agora, porque já vos vou mostrar como é que funciona, não vale a pena, e vou voltar a voltar aqui, tenho também a possibilidade de carregar materiais de um outro curso, ou seja, a partir do momento em que o professor já carregou materiais e até já tem, por exemplo, configurou isto numa turma e agora quer configurar noutra turma, é simples, chega aqui e vai escolher os materiais de outro curso, está bem? Eu vou escolher, porque ele demora tempo a carregar, portanto, eu vou aqui aos testes, Manuela, e tenho aqui uns exercícios de álgebra linear. Ok, seleciono isto, posso querer que ele traga também já as instruções do professor, portanto, eu até posso dizer que sim, vou ajustar as deadlines, ok, save changes, já tenho aqui o capítulo, ok, portanto, o material, agora vou selecionar este capítulo e vou, no fundo, configurá-lo para ser de avaliação. Ok, vou aqui ao edit, o nome, aliás, não vamos por aqui, vamos diretamente ao assignment e este é o documento que vai ser analisado, ok, posso selecionar apenas folhas do documento, mas este documento só tem uma página ou duas, portanto, não faz sentido, next step, e agora, é muito importante que o nome da avaliação desta atividade seja igual àquela que eu defini no Moodle, portanto, já defini exercício zoom, vou pôr aqui, a deadline da avaliação pode ser, vamos pôr, por exemplo, vai ser dia 4 de novembro, ok, e posso dar instruções ou não, mas se der naquele lado, portanto, o professor é que decide, ou copia de um lado para o outro, next step, e, ok, annotation grade, podemos aqui deixar tudo por defeito e acedir safe changes, pronto, e neste momento eu já tenho aqui, se vocês, não precisam entrar agora, mas depois, se vocês entrarem, vão ter aqui este exercício, este documento, vá lá, onde eu tenho aqui vários exercícios, aliás, eu já tinha colocado aqui alguns, assim, portanto, isto foi um teste, não é, mas o professor pode, por exemplo, no final da discussão, colocar a resolução do exercício, por exemplo, resolver, tira uma foto e carrega aqui a foto, para carregar a foto neste set é só clicar aqui na imagem e carregar, depois, pronto, deixar que os estudantes resolvam ou colocar questões, isto agora é aquele processo que nós já vimos. Também, vou voltar aqui, nesta, ou seja, numa turma eu posso ter vários assignments, tenho é de criar sempre uma atividade de produção no módulo para cada assignment. O que é que nós podemos ver mais aqui? em relação aos settings, ok, chamo-nos a atenção, isto aqui, portanto, por defeito ele vai buscar toda a nossa informação, portanto, somos do Politécnica, etc, a língua de anotação, se forem ver, também só temos 4, portanto, não está o português, se calhar o melhor aqui é ignorar, porque as pessoas podem escrever em português, só porque o algoritmo não vai conseguir interpretar, está bem? Aqui é de achar tudo por defeito, a única coisa que eu chamo a atenção é aqui no scoring, uma vez que não está, o algoritmo não interpreta o português, sugiro que façam, portanto, seria só a anotação, mas como a anotação está em português, eu sugiro que escolham sempre a holística, e a holística, no fundo, é baseada nestes parâmetros todos que aqui estão, ok? Portanto, desde o tempo de acesso, as interações, etc. E isto também enriquece mais os relatórios. Pronto, aqui, lá está, é onde se pode definir os tais valores, ok? Portanto, quanto é que nós pretendemos dar, eu deixo tudo por defeito, ok? E safe changes, a partir deste momento, está avaliação acaba por refletir-se, como eu estou no curso, acaba por se refletir em todas as atividades de avaliação que eu colocar neste curso. Depois, o gradebook, isto já é do professor, não é? Portanto, tenho aqui acesso a todas as avaliações que já decorreram neste curso, ok? Posso também configurar, esqueci-me de vos referir, aqui no settings, nós temos aqui, onde é que está? Pronto, se, por exemplo, tiverem uma turma, estou lá, com 40 estudantes, e como a interação no chat entre 40 pessoas é como nós temos no WhatsApp, não é? quase difícil de acompanhar tanta discussão. Então, por defeito, ele assume, está a assumir que, mesmo que haja 30, 40, 50, 60 participantes, ele cria automaticamente grupos de 20. Quer dizer, o professor vai ver tudo, mas os estudantes, para ser mais fácil de trabalhar entre eles e comunicar, ficam em grupos de 20 e só veem as mensagens do seu grupo, ok? E isto é criado aleatoriamente, portanto, conforme vão entrando, vão sendo criados os grupos, está bem? Se vocês podem dizer que estimo que apareçam, sei lá, eu tenho um grupo de 27 estantes, posso dizer que estimo que venham 30 e que o target será 30, está bem? Portanto, e aqui vou ter só um grupo. Pronto, isto é apenas uma configuração que chama a atenção e isto está no settings, já estava a me esquecer. Pronto, e do modo geral está feito. Agora, se eu for aqui o My Courses, portanto, isto na perspetiva do professor, o professor pode, imaginemos que vocês podem dar uma formação ou algumas aulas numa outra instituição e querem utilizar esta ferramenta. Portanto, como não estão no nosso Moodle, não podem usar o nosso Moodle, não é? Então, vocês podem sempre aceder ao site www.prussel.com e têm o login, entram com a vossa conta e vão ter esta página que aqui estamos. E como vocês, eu tenho aqui vários cursos e tenho aqui alguns, todos aqueles que foram criados no Moodle, tenho aqui a informação, tenho alguns que não foram criados no Moodle, portanto, foi diretamente no Prussel, está bem? Posso criar um novo curso e se criar um novo curso obviamente será não no Moodle, será aqui no Prussel, está bem? Posso copiar integralmente um curso, portanto, com todos os comentários do professor, sem as sustentas, todos os comentários do professor já. Posso entrar num curso, inscrever-me num curso, etc. Portanto, mas isto é relativamente simples a ferramenta. Vou voltar aqui para os cursos só também para vos mostrar já estou aqui, neste aqui, o que é que é ter um... por acaso, acho que vou... Não é neste? Será mais interessante este aqui. Ok. Aqui também tinha um vídeo, portanto, e isto lá está, foi ao Library, inseri um vídeo do YouTube, que é este, vou abrir, portanto, isto já terminou a avaliação, porque isto foi para um workshop, mas de qualquer forma para terem uma ideia, eu vou abrir e o professor pode vou puxar outra vez aqui a janelinha, estão a ver, no vídeo, eu tenho aqui várias bolinhas, quer dizer que isto, como não é um documento, tem outra forma de adicionar comentários, mas depois o chat é igualzinho e eu posso, por exemplo, estou a ver o vídeo e em determinado momento eu quero adicionar um comentário. Então, tenho aqui em cima o add comment e depois vai abrir exatamente o chat e continua tudo portanto, as funcionalidades são iguais, está bem? Esta informação fica depois também visível aos estudantes que podem ir diretamente a um ponto do vídeo e acrescentar ou responder depois aqui no chat, portanto, eu tinha aqui perguntas neste chat e pronto, e tenho aqui já alguma resposta, está bem? Pronto, e do modo geral tentando cumprir a meia hora é isto que eu vos queria mostrar, não sei se querem colocar alguma questão, foi tudo muito rápido. e aí Obrigado.